Ai, 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 você não cansa de me impressionar, né? Há tantos anos eu tô cansado simplesmente de ver as mesmas coisas, mas infelizmente eu percebi que você não muda em ponto nenhum. Em vários e vários anos que se passaram, eu sempre fui amante de jogos de carro, e foi um dos jogos que, tipo, jogos de carro sempre me chamaram muito a atenção. Desde o jogo mais simples de carro até o jogo mais complexo, eu digo isso desde os arcades mais bem evoluídos até os mais simuladores possíveis. Só que uma série que me ganha, e eu queria fazer muito vídeo sobre ela aqui, só que não é um conteúdo que todo mundo assista, é a série Need for Speed. Bom, pessoas, eu sou o Ruivão, e sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu não sei o que esse vídeo vai se tornar, eu só simplesmente tive a vontade de ligar o gravador aqui, porque eu tô feio demais, não estou afim. E tá calor demais. Ai, ai, Need for Speed Hit. O novo jogo da EA de Need for Speed, da série Need for Speed. Há um bom tempo eu fiz um vídeo de Need for Speed jogando o Payback, e ninguém se perguntou, mas eu tenho certeza que no fundo do meu core, no meu âmago, alguém que assistiu aquele vídeo, depois que continuou no meu canal, deve ter se perguntado. Oi, Luivão, por que você não continuou gravando a série Need for Speed Payback? Então, eu não gravei mais nenhum vídeo, porque primeiro, o Need for Speed Payback não era um jogo que rodava tão bem no meu PC, vulgo, a gravação ficava meio meca. E segundo ponto, o jogo é literalmente um caça-níquel. Vocês não sabem o que é uma saca-caça-caça-caça-caça. Eu não preciso nem falar, vocês não sabem o que é caça-níquel, todo mundo sabe o que é um caça-níquel. É isso que a EA faz. E é isso que ela vem fazendo. Ah, de onde que eu começo? Eu vou começar desde quando eu comprei o Need for Speed 2015. Pra vocês terem uma noção, antes do teu PC, que eu tenho hoje, eu tinha um outro PC, que era bem mais potente, tinha muita coisa. Na época, eu meio que, por mim mesmo, comecei a estudar sobre a questão de criação de jogos 3D, tipo, pela Unreal Engine. Nisso eu comecei a estudar e comecei a fazer alguns projetos, por exemplo, tentar simular fazer um GTA, por exemplo, GTA San Andreas. E tentei mudar ali os personagens, ver a mecânica, como é que fazer as coisas, porque o motor gráfico da Unreal, ele é aberto. Então você pode trabalhar com ele ali, assim como os outros motores gráficos. E nisso eu comecei a, tipo, autodidata lá, lendo os negócios, tentando fazer que funcione, coloquei um projeto meu pra ficar durante a noite revisando. Só que, ao mesmo tempo, ele estava com um vídeo e eu acabei, no meio do processo, deixando um vídeo renderizando e, ao mesmo tempo, o processo. Achando que o meu PC ia aguentar tudo isso. Quando que eu me deparo que no meio da noite eu acordo e meu PC tá pegando fogo. E nisso, quando eu olhei o PC, ele já tira pro saco. Não tinha nada que salvar. Aí, o que que eu fiz? Tá, vamos seguindo em frente. Não adianta eu ficar parado, estagnado. Apesar que meu canal se estagnou desde aí. Aí, eu fiquei só, apenas, com o meu notebook. E, nesse mesmo ano 2015, ia ser lançado o Need for Speed 2015. Que foi aquele Need for Speed lindo, com gráficos ultra realistas. Que, de certa forma, não sei que tem muita gente que gosta, mas me incomoda. Tipo, não precisa ser ultra realista. Pode ser só realista. Não precisa ser ultra realista, tá? Muito obrigado. Só que aí, eu via esse jogo, eu fiquei maravilhado, velho. Porque, há anos, eu não via o Need for Speed. O último que eu tinha jogado foi o Most Wanted, de 2006. Pera aí, deixa eu ver se é 5 mesmo, se não é... Porque, às vezes, eu erro, né? O último jogo que eu joguei de Need for Speed foi o Need for Speed 2005, que é o Most Wanted. E o Most Wanted já foi um dos melhores que eu já joguei. A coisa mais da hora que eu falei no jogo inteiro, era, tipo, fazer perseguição da polícia. Sem falar do clássico Need for Speed Carbon. Que, vou te falar, aquelas corridas em cima daquela maldita montanha... Era um bagulho que fazia travar o cu de qualquer sujeito. Qualquer sujeito nessa face da terra que jogava aquelas corridas do Canyon e não travava o cu... Você não tem cu. 100%. Só que aí, tirando isso de lado, o Need for Speed 2015 foi um jogo que eu comprei sem ter um PC pra jogar. Sim, é bem idiota. Nunca faça isso. Eu fiz isso porque eu sou um ilustríssimo fã do Need for Speed. Quando lançou o trailer desse Need for Speed Hit, eu vi o filho do Need for Speed Underground 2 com o Need for Speed Pro Street. Porque é literalmente isso. Aí eu só esperei receber mais informações e eu percebi que... O que temos em mãos, meus amigos? Temos um Need for Speed onde você corre de dia pela NFS Hunters, que seria Need for Speed Hunters. Você corre de manhã pra ganhar dinheiro em campeonatos autorizados. Aí você ganha seu money, você tira sua mufufa pra você tunar do seu veículo. Só que, aparentemente, você ganha reputação correndo à noite. Onde é que o bagulho pega? Porque a corrida é legal. É correr, tipo, varando a rua, polícia nas costas. Isso é maravilhoso. Eu só achei meio merda. Assim, eu acho que deveria fazer um equilíbrio. Não, tipo, é uma crítica. Tá? Isso aqui foi o que eu vi, o que eu li, o que eu sei sobre o jogo. Mas, olha, eu acho que os dois você deveria ganhar dinheiro e reputação. Só que, em corrida de rua, você ganha mais reputação. E corrida autorizada, você ganha mais dinheiro. Eu acho que assim funcionaria melhor. Por exemplo, as corridas de rua ilegal, valendo um pouco de dinheiro ou valendo o documento do carro. Porque, pra vocês, caso não saibam, esse Need for Speed foi localizado e o nome da cidade é Palom City. Só que é uma cidade inspirada em Miami. Que lembra o quê? Mais velozes e mais furiosos. Aí, por exemplo, eu vi essas notícias saindo e, tipo, eu fiquei muito feliz. Porque, tipo, não foi um Need for Speed guspido, igual tava sendo os últimos. Porque eu não sei se você sabe, mas Need for Speed começou a se tornar uma série que meio que tava sendo lançado ano a ano. Os caras não davam tempo pra criar um novo Need for Speed. Eles simplesmente guspiam o Need for Speed por ano. Parece FIFA. Ou jogos de esportes em geral. Que todo ano lança um. Que não tem porra de diferença nenhuma e trouxa ainda paga. Desculpa se eu te ofendi. E nisso, velho, vamos começar a contabilizar as coisas bem lá de baixo. Primeiro que o jogo era ilustríssima EA Games. A EA já é conhecida por fazer as maiores traquinagens em questão de jogos. Eu, quando falo traquinagens, eu digo microtransações. Microtransações são ruins? Não. Por incrível que pareça, eu não sou contra microtransações. Só que eu tenho algumas regras pra elas se aplicarem. Por exemplo, ah, o jogo é free. Eu vou colocar, sei lá, vou colocar o Apex Legends por aí. Que o Apex Legends é um jogo meio que um bootleg do Titanfall. Grátis pra todo mundo. E tem as lootbox lá e os itens pra você comprar na loja. Ali eu acho interessante. Porque ali a pessoa vai lá, ela compra se ela quiser. Entendeu? Ela não precisa daquilo. Pra tipo, ah, nossa. Preciso disso pra continuar o jogo. Não. A pessoa, ela compra se ela quiser. Ela pode jogar todas as temporadas se ela quiser. Não vai mudar a arma. Não vai mudar o dano da arma. Não vai mudar o dano do personagem. Não vai mudar a vida do personagem. Vai continuar o mesmo cocô. Então, coisas visuais. E coisas de microtransações. Nesse quesito, eu não ligo. Sinceramente, não ligo. Porque só vai deixar o negócio bonitinho. Aí gasta quem quer. Agora, você entrar, por exemplo... Vou dar um exemplo bom. Por exemplo, do FIFA da vida. O XCAT ficar abrindo pacotinho de personagem. Pra melhorar um jogador. Mano, isso é ridículo. Aí eu tenho... Por exemplo, caso também vocês não saibam. Hoje eu virei uma Wikipédia aqui. Me segura. E o Need for Speed Payback foi um jogo que meio que morreu muito rápido. Não pela história. Porque a história do jogo até que é legalzinha. Não é de se jogar fora. O problema é que o Payback, ele tinha um sério problema. Toda vez que você ganhava as corridas, você não liberava as peças pra você tunar do seu carro. Isso era a coisa mais ridícula. Eu sei que eu comprei o jogo. Quando eu vi que tinha isso, eu dei refound. Eu não fiquei com aquela bosta. Tanto que eu posso abrir aqui, mudar um print ou sei lá. Editor, coloca aí na tela a minha origem. Porque o jogo nem tá mais lá. Só tá o 2015. Porque o 2015 eu deixei porque tem a clássica BMW M3. Só por isso ele tá ali ainda. Também porque eu sou muito fã. Eu não fiquei com Payback porque aquilo ali era o cúmulo do absurdo. E o... Tirando o fato que pra você montar, tipo, pra você tunar o seu carro, se aumentar a velocidade, você dependia de um giro de carta. Isso é ridículo. Tipo, mano, eu sou da época onde você corria, ganhava dinheiro, sentava o cúmulo do seu carro dentro de uma loja de equipamento e tunava com o dinheiro que você ganhava lutando nas corridas. Porque o desafio tava ganhar a corrida e ganhar dinheiro. Esse era o desafio. O desafio não era... Nossa, eu vou rodar isso aqui e vou ganhar a carta X, vou ganhar a carta Y, vou ganhar a carta para tomar no seu cú. Mano, é muito, muito, é muito tosco. Muito tosco. Se você gosta e ajuda as empresas nessa prática, você é um babaca. Só deixando isso bem claro, assim. E, por exemplo, a gente pode pedir hit. Tá chegando, tá bem perto, pra falar a verdade. E isso já me dói o core. O core já começa a fazer aquele... Ah... Então, eu tô com medo. Eu tô com muito medo desse jogo ser ruim. Porque a EA pode, tem o poder de estragar o jogo. É quem coloca a microtransação são os empresários. Não são os devs. Só que eu também não vi as especificações dele ainda. Porque até onde eu estou gravando isso, não saiu em lugar nenhum. Eu quero muito ver as especificações. Não quero ver se ele vai rodar no meu PC. Porque se ele rodar no meu PC, eu tô feito, velho. Eu tô feito. Aí, mas fala aí. Você tá ansioso pro seu jogo? Você sabia que esse jogo ia sair? Se você não sabia que ia ter um novo Need for Speed? Comenta aqui embaixo. E essa é legal a gente trocar uma ideia. Porque eu não quero ser o único que seja puto com essa situação. Eu sou o Ruivão. Vulgo Kaique. E eu vejo vocês numa próxima. Fui. Eu não sei. Eu gesticulei tudo aqui com... Fazendo os many aqui atrás. Mas eu só tô gravando o áudio. Eu sou um imbecil. Eu sou um imbecil. Eu sou um imbecil.